Por vezes, nós vemos pessoas falarem contra o seu país. Será que isto é bom? Será que você, cidadão de um país, não deva falar sempre aquilo que você vivencia na sua pátria, mas nunca ser contra ela? E você, cristão, você acha lícito você, sendo um cidadão na sua pátria, falar contra o seu país? Você, muitas vezes, por algum tipo de influência de alguém, não querer cantar o hino nacional, porque tem um trecho que fala aqui, terra adorada, e você, por ser cristão, você não pode cantar o hino porque a letra diz, terra adorada? Veja, somos cidadãos cristãos. A pátria é importante para nós. Precisamos compreender isto. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Quando nós falamos da pátria, nós precisamos compreender que o próprio Deus, ele diz para o povo honrarem a sua pátria. Nós precisamos compreender que o lugar a qual nós moramos deve ser respeitado, deve ser tratado com carinho. Por muitas vezes, nós vemos governantes não terem uma atitude a qual venha nos agradar. E por isto, muitos saem pelo mundo falando contra a sua pátria. Um cidadão, quando ele mora dentro de sua casa, de forma nenhuma, ele quer que assuntos ou coisas que aconteçam no seu rol familiar estejam falados fora da sua casa. É desta forma que nós devemos agir também com o nosso país. Problemas temos sim dentro da nossa pátria, mas precisamos entender estes problemas para que possamos resolvê-los. E não é falando mal da nossa pátria que vamos resolver os nossos problemas. Vamos resolver agindo, vamos resolver procurando entender o que precisa ser feito para melhorar a nossa pátria. Veja, muitas pessoas, por ser cristão, às vezes ele diz que não vou cantar o hino nacional, porque tem um trecho no hino que diz terra adorada. E eu não posso dizer esta palavra porque eu adoro um único Deus. Veja, quando no hino fala terra adorada, não necessariamente ela quer dizer que você a adora. Está dizendo que a terra é adorada e pode ser adorada por quem quiser adorá-la. Você preste atenção na letra, o que a letra está dizendo. Ela está dizendo que a terra é adorada. Se não é por você, pode ser por outra pessoa. Nós, como não adoramos a nossa terra, mas nós a amamos e queremos o bem dela. E não é porque no hino tem esta letra que eu não vou estar ali olhando o que diz a letra em seguida a respeito daquilo que ela proporciona para que possamos compreender o que é ser um cidadão, o que é ser aquele que está envolto a bandeira. Veja, a bandeira é um símbolo e este símbolo representa toda a nação. Cada brasileiro está ali refletido naquela bandeira. Quando nós vemos pessoas no mundo andando com a bandeira de um país, obviamente ela está mostrando o orgulho que ela tem de ser daquele país ou que ela tem um orgulho daquele país a qual ela está representando em sua roupa, levando uma bandeira. Isto é honrar o país. Notamos que pessoas desonram e agridem a sua bandeira. Veja, quando você tem uma atitude como esta, você está mostrando a sua ira contra um povo. Não é simplesmente a bandeira que você está fazendo esta atrocidade, mas sim demonstrando o seu desapreço com os cidadãos a qual esta bandeira representa. Somos também cidadãos do céu. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Ele representa nós, os cristãos. E para nós, Jesus Cristo é o símbolo maior em nossas vidas. Ele é o nosso Deus. E ele honrou a sua pátria. Quando ele estava andando em sua pátria, ele deu honra para aquele lugar. Tanto é que foi em sua pátria que ele sofreu tudo aquilo que nós sabemos. Veja, não é que quando a pátria faz um mal para o cidadão, que ela deve ser desonrada e desrespeitada. Nós sempre devemos estar honrando a nossa pátria, porque ela é muito importante. Veja esta bandeira. Esta bandeira, ela representa o povo de Deus. Esta bandeira é o símbolo maior daquela cidade, daquele país. Este país é simbolizado por esta bandeira. Veja esta outra bandeira. Também representa um país. Representa os cidadãos que lá estão. Muitas pessoas, elas não gostam desta bandeira e não gostam deste país. Veja, este país, ele tem um símbolo muito grande para o mundo. Quando nós vemos alguma coisa acontecer com outro país, um país pequeno, um país que muitas vezes não tem uma boa condição, este país, ele está ali sempre dando uma força e ajudando aquele povo. Quando acontece algo muito grandioso, a qual um país pequeno, ele tem alguma afronta que vai trazer risco para o seu povo, este país, ele vai sempre estar ali ajudando. Nunca seja contra aquilo que uma bandeira representa. Veja, nós sabemos que é um pano colorido, com desenhos e com desenhos, mas isto significa os cidadãos daquela pátria a qual representa a bandeira. Nunca despreze a sua bandeira, muito menos as bandeiras a qual representa cidadãos do mundo. Cada bandeira deve ser respeitada e deve honrar a bandeira do seu país, principalmente para você, cristão. Não se deixe levar por coisas que políticos fazem que desagradam. Pátria é sua. Bandeira representa a sua pátria. Não deixe que pessoas venham influenciá-la a não honrar a sua pátria, não desejando cantar o hino, porque tem letra que pode afrontar a sua ideologia ou a sua fé, porque tem palavras que não vão de acordo com aquilo que você acredita. Preste atenção na letra a qual fala o hino do seu país. Mas nunca, jamais, despreze a sua bandeira e o seu hino, porque você é um cristão. E sendo assim, você deve entender que o nosso Deus honra a pátria, e a sua pátria é bem vista na pessoa do nosso Deus. Jamais, de maneira nenhuma, deixe de ser cidadão da sua pátria, ainda que sabemos que nós somos cidadãos do céu. Mas no momento, nós estamos aqui e devemos honrar a nossa pátria. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.